Boa tarde Goiânia! Ninguém saiu ferido, né? Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Empate! O empate, né? O Deleu sempre falava aqui. Então, quer dizer, o empate ficou de bom tamanho, um jogo muito bom entre Vila Nova e Atlético. Tá certo, então. Boa tarde dele, dele! Homem Xavier, maravilha! Boa tarde Goiânia! Não é bem assim que não feriu ninguém, não. Eu acho que os dois saíram feridos. O ideal é que tivesse um vencedor entre Atlético e Vila Nova, porque a gente tivesse um time brigando com muito mais força para chegar à primeira divisão. Penso que esse empate dificulta muito o caminho do Vila, muito o caminho do Atlético. Mas você acha que... Não, não tô tirando não, tô dizendo que dificulta. Ficou um pouco mais difícil. É, porque você vai chegando na reta final do campeonato, faltando aí 10 rodadas, 8 rodadas, 7, 5 rodadas. Cada ponto que você perde, ele vai deixando você mais distante. É por aí, né, Alvo? Tem que acender aquela luzinha, tem que ficar preocupado, sim. E o Vila agora tem dois jogos em casa, né, Beto? Com dois times que estão lá embaixo na tabela, tem que ganhar esses dois jogos, de qualquer jeito. Tá certo. Daqui a pouco, os melhores momentos de Atlético e Vila Nova foram pênaltis ou não? Os comentários, os nossos comentaristas vão analisar, né, se houve impedimento do gol do Atlético. Será que foi pênalti? Foram dois pênaltis assinalados para o Atlético. Será que, na opinião deles, foram ou não foram pênaltis a favor do Atlético e Clube Goianiense? Daqui a pouco, que agora vamos trazer os resultados da Série B, né, tivemos vários jogos. O Atlético empatou com o Vila Nova no sábado, 2x2. A Ponte Preta venceu o CRB. Tem chance ainda, Alvaro, e Gol Maravilha? Não, eu acho que a Ponte, ela perdeu a oportunidade dela de chegar lá na frente, bem lá atrás. Então, agora ela vai vencendo, vence os jogos em casa. Logo em seguida, tropeça de novo. Eu acho que não tem força, não. Tá certo, então, os resultados, o Atlético. E na sexta-feira... Esse resultado é bom para o Vila e para o Atlético. Aí que foi bom, né? Foi bom. Você está falando de qual desse São Bento aí? É, você viu a vitória de São Bento? Eu achei que foi boa demais. Foi demais, ele foi. O Fortaleza realmente venceu... Praticamente sacramento a classificação, né? O Havaí foi, né, quando foi, a gente sabia que o jogo ia ser difícil. Torcemos muito para o Boa do Gildo, mas não teve jeito, não. Não teve jeito, não. Curitiba 2x1, aí no Juventude, próximo adversário do Goiás, né? É, assim, você fala Juventude, né? O Curitiba, ele consegue essa vitória importante, dá uma respirada para poder chegar. Tem chance, tem chance. Aí você analisa, fala assim, ah, vai dar conta, não vai dar conta? É o Curitiba, né? Que é uma das forças do futebol brasileiro e principalmente nessa Série B. Quer dizer, não depende só dele, né, Roms? Vai ter que torcer muito com o Atlético que está na frente dele. Mas não depende só dele. Não, quer dizer, não depende dele porque tem muita gente na frente dele. Mas se ele tiver força para ganhar os jogos, é claro que ele vai brigar. Depende dos outros pensados também, né, velho? Então, mas um resultado bom mesmo para o futebol goleiro, pois o Sol Beto venceu o Guarani por 1x0. Ah, certeza. E segurar o Guarani. Vamos trazer agora a classificação atualizada? Vamos de olho na classificação, né? Olha só aí, gol maravilha, por gentileza. Fortaleza, 56 pontos em gol. 56 pontos, Fortaleza precisa de mais três vitórias. Nove pontos para poder chegar à Série A. Eu posso ser franco? Acho que mais duas vitórias com seis pontos e 62 está classificado, não? É, 63 é certeza, né? O que você acha? 62 pode ser, mas aí você tem que esperar. Ele não vai ficar esperando, né? Não vai ficar esperando. Eu penso que o Fortaleza vai brigar pelo título, mas primeiro ele tem que conseguir o acesso e depois brigar pelo título. Mesmo com empate, Goiás... É, Goiás segundo colocado com 50 pontos, O CSA em terceiro com 50, ele perde aí no número de vitórias para o Goiás. Goiás tem 15 vitórias, impressionante, né? É. O Havaí tem 48 com a vitória do final de semana. O Guarani, com a derrota, permanece com os 45, é o quinto. E o Atlético também chega a 45, igualmente o time do Vila Nova. Lembrando que Guarani e Havaí farão na próxima rodada um confronto. Lembrando que o Atlético pega um adversário teoricamente fraco, que é o Sampaio, e o Vila pega um mais fraco ainda, que é o Boa, ambos jogando em Goiânia. Com certeza vai conseguir os três pontos, uma vitória dentro de casa. Londrina 41, Curitiba 43 pontos aí. Nós estávamos falando sobre o Curitiba, olha o Curitiba aí, ó. Né, Romes, né, Calvo? O Romes falou, tem muita gente tupeçar para o Curitiba chegar, Beto. Daí para baixo ninguém sonha mais nada. Isso aí é tomar tempo da televisão brasileira. É, está certo ainda. Os últimos... É, está certo. Olha só, gente. A Faculdade Alfredo Nasser te oferece estrutura sólida. Você que parou de estudar ou vai iniciar a sua faculdade, seu destino é determinado pela escolha que você faz agora. Pensa o seu futuro. Faça sua inscrição para o vestibular da Faculdade Alfredo Nasser pelo site www.faculdadealfredonasser.edu.br ou ligue 3949494. Só além de Medicina e um novo curso de Odontologia, são mais de 15 cursos ao seu dispor. Administração, Ciência Contábeis, Direito, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Logística, Segurança Pública, Gestão Pública e Psicologia. Venha para a Faculdade Alfredo Nasser, a nossa faculdade, onde o seu futuro se realiza. www.faculdadealfredonasser.edu.br ou ligue 3949494. Vamos trazer agora os melhores momentos do jogo do Atlético e Vila Nova? Na tela com o menino prodígio Arthur Magalhães. Atlético e Vila Nova em campo pela trigésima rodada da Série B no estádio Antônio Ascioli. E logo no primeiro lance... Olha o alô! Oh, bomba! Ninguém pega! Na sequência, o Vila Nova teve mais uma boa oportunidade. O Atlético respondeu com o Renato Kaiser de fora da área. Cobrança de escanteio e paz inato salva a pátria colorada. Que pancada de bambu! E o Vila respondeu com o Giovani. O Atlético chegou mais uma vez com o Thiago Santos. E logo na sequência, gol do Atlético! Mas o Bandeira anulou. E aí? Foi ou não foi, impedimento? E vejam só esse lance. Bate e rebate na área. E quase o Vila amplia o placar. Vitinho arrisca de fora da área. E Rafael defende. Aos 23 minutos, pênalti para o Atlético. Tiago Santos é derrubado na área. E aí? Foi ou não foi? Correu, bateu! Sem chance! Sem apelação! Gol! E logo na sequência, aos 31, mais um pênalti para o Atlético. A bola bateu na mão de Wesley Matos. Foi ou não foi? Júlio César! Júlio César! Gol! 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 Da virada do Atlético! Júlio César teve a chance de matar o jogo para o Atlético. Mas foi fominha. E o castigo veio na sequência. Olhou, levantou a boca do gol no empate! Gol! De zagueiro para zagueiro. Os dois zagueiros do Vila Nova foram para o campo de ataque. O Wesley Matos, o 3, pegou a bola, girou o corpo. Levantou a bola e encontrou o outro zagueiro. O Diareta, que mandou de virada. Após o empate, Matheus Anderson ainda teve a chance da virada. Melhor para Jefferson. Final no estádio Antônio Ascioli. Atlético 2. Vila Nova também 2. Está aí a narração do menino Plodígio Arthur Magalhães. Começa com você, professor. O empate! Esse gol que o Matheus... Matheus Anderson perdeu o final. O do Vila deve estar... Final do jogo, dá o tapa do lado do goleiro. Deixa eu dar uma aula aqui para o Matheus Anderson. Matheus Anderson, chegou na frente do goleiro, quem tem que tremer o goleiro, não é o atacante. Quem tem que tremer é o goleiro, não é o atacante. E se tu reparar, o goleiro está muito do lado de cá. O Jefferson está muito do lado de cá. Ele estava na esquerda, acabou. Você faria o que eu faria. Corria para o abraço. Não pode errar. No jogo importante desse, não pode perder. Agora deixa eu te falar um negócio. O Atlético chora, né, gente? Para tomar um gol no começo do jogo. Esse aí saiu aos 8. Como é que pode? O golaço do Diareta saiu depois dos 40 minutos. Quer dizer, chora para tomar um gol no começo e no final. Passou de 40 minutos, acabou o jogo, o Atlético. Uma falha de marcação terrível da defesa do Atlético. É impressionante. Ele teve a chance de matar o jogo e sofreu. Você vê que o zagueiro do Atlético, se vai passar de novo aí, você vai ver que ele aponta para o Diareta. Não, mas é porque quer jogar com o dedo, né? Ele aponta para o Diareta que está soltinho lá e vai marcar o cara da frente e deixa o Diareta sozinho. E agora vamos em empate. Primeiro, gol do Atlético, o impacto do Atlético. Estava impedido ou não? Estava. Estava impedido, o Pedro Bangu estava impedido. Estava impedido, Rômulo? Está, vai jogar daí, olha. Olha lá, ele lá sozinho. Olha lá, sozinho, quietinho. Ele estava na segunda trave. Olha lá, olha lá. Tem várias tiras. Olha lá, rapaz, esquece. Para que está na mesma linha. Rômulo Xavier. Estava impedido. Não tinha a mesma linha. Estava impedido? Você estava impedido então? Achei também. Eu achei a mesma linha, hein? Estava impedido, esquece. Estava impedido então? É, estava. Tudo bem, vocês ganham para isso, para comentar. E para acertar também, mais do que essa arbitragem. Porque essa arbitragem do Pedro voada, hein? Que é o homem que é ruim em árbitro, viu? É. Então, para vocês... Meu Deus do céu. Ele é ruim demais. Ele acabou confundindo o jogo, né? A arbitragem ficou muito longe. Olha lá. Mais uma vez. Olha o lance aí. Olha o lance. Mesmo a linha não. Olha lá. Olha aqui, a bola chegou. Pá. Olha lá. Já estava lá. Estava na frente um pouquinho. É, já estava lá. Na frente um pouquinho. Estava impedido então? Estava, estava. Está bom. E agora, pênalti. Primeiro pênalti a favor do Atlético. Não, para mim foi pênalti. O cara chegou, deu uma rasteira por baixo, não pegou a bola, pegou só o adversário. Foi elemato. Os dois pênaltis foram elemato. É, foi pênalti. Dois dois elematos. Antes, olha o lance que o Vila perde o gol aí, ó. O Vila, aquele lance lá, o Alain Mineiro. Estava um a zero, né? Estava um a zero. Um a zero. Então, para vocês, o primeiro pênalti, daqui a pouco já vamos trazer aí o pênalti aí para vocês, a imagem do pênalti. Para vocês então, pênalti, claro. Primeiro pênalti, tem discussão aí. Olha lá. Olha lá, olha lá. E aí, pênalti ou não? Não, nem acertou a bola, acertou o primeiro o atacante. Pênalti bem batido. O Alain Mineiro chegou um cavalo em cima do atacante do Atlético, que é o quê? Que o desmarca o quê? Pênalti, ué. Então. Olha, ao invés de proteger ali, vai chegar já trombando, jogando... Bom, senhor, o Álvaro levantou aqui durante a hora que estava passando a questão do Wesley Matos cometer as duas penalidades e não levou o cartão. É. É o seguinte, a FIFA recomenda que a punição que o jogador já tem é a penalidade contra o seu time. E esse aí? Pênalti, claro. Ah, entendi. Foi claro, foi pênalti. Vai lá, vai lá, vem com... Foi, então por isso que ele não levou o cartão, entendeu? Que a FIFA, ela entende, passou a ter um novo entendimento na regra, justamente isso, que a punição já é a penalidade contra o time. Vamos prestar a linha do bambuí lá? Vamos ter uma imagem aqui, eu vou mostrar na linha, depois a gente volta aqui. Olha lá, olha lá. Olha lá, para mim o pezinho na frente. Olha lá, o pé esquerdeiro, onde é que foi? Olha lá. Um beicinho de pulga é impedimento. Um beicinho de pulga é impedimento. Ah, é? Não sei, gente. Olha lá. Olha a sombra dele lá. A sombra lá, olha lá. Ai, ai, ai. Olha o rapaz. Olha o último jogador do Vila aqui. Aqui, e esse jogador aqui? Não está lá na mesma linha, não? Não, esse está longe. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não está perdido. Olha lá, não está lá na mesma linha, não. O último, não estou dizendo esse jogador que está aqui perto, não. Você está marcando, você está falando outro, né? Ali, olha a linha da pequena área, preste atenção aqui. Esse jogador de cima. O que você acha que foi, Beto? Eu acho que não estava impedido, não. Você quer que a gente segue você? Não, claro que não. Não, mas se você quiser eu vou seguir você, Beto. Não, senhor, não, senhor. Eu já estou achando que não está mesmo? Sério. Agora, se eu estou achando que não está, você está achando que não está, o Álvaro está achando que está, aí você quer que aquele coitado do bandeira, encoberto lá em cima, pelo aquele jogador do Atlético. Olha lá, olha lá como é que ele está encoberto. Lá em cima ele, Beto. Não, foi muito difícil. Ninguém está dizendo que não foi difícil. Não, Beto, está vendo o bandeira encoberto lá em cima? Estou vendo, estou vendo. Olha lá, tem um jogador do Atlético encobrindo ele lá, ó. É, nós estamos analisando. É porque tem um jogador lá na frente. Está perdoado a arbitragem. Está ou não está, ele está perdoado. Pronto. Combinado, então. O Beto, é muito rápido. Não, eu concordo. A decisão do Bandeirinha tem que ser um jeito. Só que nós temos imagem para analisá-lo aí. Esse negócio de muito rápido, de a bola foi rápida, isso não existe, não. O árbitro está lá para acertar e pronto, acabou. Não está lá para errar, não. Mas, Beto, se a gente está com dúvida aqui, que está com tirateima, está com língua de impedimento, está com tudo, vai o cara que está dizendo a bola lá. Por isso que está salvando a pele dele. Tem que salvar a pele dele mesmo. Agora, os dois pênis também foram pênis para vocês. Mesmo segundo, tem aquele negócio de bola na mão, bola na bola. Tem um zapo que dá ou não. A bola foi chutada, o bração dele estava na frente, aquele braço gigante, aí a bola pegou no braço dele. Mas, Beto, para que vai com o braço aqui? Fala o braço do corpo. Vem cá, mas daqui um dia o jogador vai ter que jogar sem braço então, né, gente? Como é que faz? É porque, não, mas é assim, entende-se, a arbitragem, que se o braço estiver colado ao corpo, você não aumentou o ângulo do seu corpo. A partir do momento que você abre o braço, você aumenta o seu ângulo. A partir do momento que você levanta o braço, aumenta o ângulo também. Para que está certo. Qualquer coisa que você vai cair, você tem que usar o braço para se proteger. A bola, o cara vai te dar a bola, você usa. Não, ele fez isso, mas é um instinto, né? Ele joga um para baixo para sustentar o corpo e o outro para cima. Então, para cá, justo, então. Não, rei posto, rei posto, 2x2, eu acho que o resultado não foi assim 100% ruim para os dois, mas se tivesse um vencedor, seria melhor para o futebol goiano. Não para cada um, não para o time A ou B, para o futebol goiano. Seria melhor para o futebol goiano, porque ele estaria muito mais próximo de brigar por um acerto. Vem que aí se agora no jogo Havaí e Guarani vier um empate e se os dois vencerem... 48 cada um, né? É, mas só que não adianta pensar só no jogo do Havaí. Porque nós temos que, para subir os dois, nós temos que criar dois lá de cima. É, mas se você ver Havaí e Guarani, os dois times que têm um jogo equilibrado. É, o Havaí joga em casa contra a equipe do Guarani, mas o jogo é equilibrado, a chance de empate é muito grande, né? E se dá um empate, o atleta vencendo, o Vila vencendo, eles dão uma encostada de um ponto, né? E o Havaí, o Havaí é um time que tem muitos confrontos pela frente. Talvez esse seja o maior problema do Havaí para conseguir um acesso. Então, tá aí, então. Para você ir para cá, o jogo normal, 2x2, o atleta jogando em casa, o bom para o Vila jogar em casa, jogar fora em casa, é uma dureza, o torcedor não acredita, né? O Vila precisa ir de quantos pontos? De seis vitórias em oito jogos para conseguir uma classificação. O Atlético é quase que a mesma coisa. Então, é difícil demais. Mas a gente tem que continuar torcendo. Nós temos que fazer a nossa parte aqui, que é torcer para o Vila, torcer para o Atlético. E para o Goiás chegar logo lá, pronto, e acabou. É, porque aí já fica tranquilo. E muito. E vamos torcer para o CSEA. Aí você faz a classificação, e se você analisar, o Goiás tem dois jogos fora. Um com Juventude e um com CRB. Então, se você observar bem, as oportunidades de Atlético e Vila são maiores do que a do Goiás. É, mas o Goiás também joga com times que estão embaixo da tabela, né, Lombo? Não, não. Sim, mas fora de casa. Fora de casa. Pode acontecer. Tecnicamente, jogar com esses times que estão abaixo da tabela, tecnicamente, analisando assim, é bom. Mas o time, quando joga em casa, mesmo que ele esteja embaixo da tabela, ele vai brigar, ele vai ser guerreiro, ele vai lutar e ele vai dificultar. Pessoal, dê o segundo turno também na Semaco. Isso mesmo. Só até sábado você vai poder aproveitar dezenas de ofertas imbatíveis, como essas aí, no aniversário da Semaco. Tem vários modelos de revestimento, 32x45. Extra HD por apenas R$ 14,90 o metro quadrado. Olha a quantidade de modelos, pessoal. Tem muito mais na loja. Tem conjunto para banheiro, três peças, branco e casa sabará, só R$ 129,90. Toneira Marquesã para lavatório, cromado, um quarto de volta, só R$ 34,90. Caixa d'água Tigre, 500 litros, só R$ 159,90. Tinta acrílica lustal, 18 litros, só R$ 79,90. Pia em aço, enox, frank, 1,20x53 centímetros, com estrutura em concreto para apenas R$ 139,90. Mas essas e mais dezenas de ofertas imbatíveis, só até sábado, aniversário de casa nova Semaco. Leve o seu orçamento, que a Semaco pode lhe propor um negócio ainda melhor. Semaco, no Parque Amazônia ou na R$ 129,90. Alô, Maurício, alô, bacana. Um abraço para você falar em aniversário. Sabe quem está fazendo aniversário hoje? Douglas Fernandes. É ele. Palavos para o Douglas, daqui a pouco todo mundo vai estar na rua. Mas sabe quem está fazendo aniversário hoje? A Alice, minha netinha. Ah, parabéns para a netinha. Bobô garoto. Parabéns, bovô. Um abraço para ela. Quem está te mandando abraço é o Roninho e o Luizinho, lá da região do Oeste, estão assistindo. O Roninho tem um metro e meio, fala que é jogador de campo. Golheiro, não é jogador, não. Roninho, olha o Roninho. Desça a mãozinha, um metro e meio, fala que a garra... Roninho... Fecha o gol. Luizinho, lá da região do Oeste, mandando abraço para você. A Maíra, nossa produtora, também está fazendo aniversário hoje. Maíra também. A Maíra também. Palavos todos... Aliás, é o seguinte, palmas para todos os aniversários do dia aí. Palavos para vocês, viu? Olha que legal. Alô, Douglas Fernandes. Eu estou sabendo que o Douglas vai levar a nós para a fazenda dele, passar um boi no rolete. No final de semana, a gente vai comemorar com ele lá na fazenda. Deixa eu ser, viu? Qual que é o nome do rapaz? O Tiberani. Tiberani. Tiberani? Lembra aí? Tiberone. Tiberone. Tiberani e Atlético vão falar aqui no jogo aberto. Será que é o que nós vamos dizer, hein? Você quer saber? Daqui a pouco, hein? Até já. Dia das crianças é dia de presentes. E presentes é no ponto da moda. Conjunto em malha, menino ou menino, R$12,90. Sandalha gladiadora, R$39,90. E ainda essa super oferta. Tem de rodinha, apenas R$59,90. Gente, tem de rodinha por R$59,90 é barato demais. Ponto da moda, certeza do menor preço. Queira melhor, Alfredo Nascer. Queira vencer, Faculdade Alfredo Nascer. Ensino superior de qualidade é o ponto de partida para um futuro melhor. Não perca tempo, venha você também para Faculdade Alfredo Nascer. Queira melhor, vem para Alfredo Nascer. Acesse faculdadealfredonasser.edu.br ou ligue 3949494. Getan Motel lança a promoção. Suítes luxo a partir de R$38. O quê? Só R$38? É isso mesmo. De segunda a quinta, a suíte luxo no Getan é apenas R$38 em qualquer Getan de Goiânia e região. Ah, tem mais. Grátis uma porção de petisco. Getan Motel. 32881371. Onde amar é sempre uma novidade a experimentar. Para você, empresário que busca melhorar as suas vendas, anuncie conosco no quadro Promovendas. Aqui na TV Goiânia é lucro garantido. E você, consumidor, quer fazer economia? As melhores ofertas estão aqui no Promovendas. Na hora de economizar, pagando pouco e comprando produtos de qualidade, procure o Supermercado Goiânão. Secos e molhados, completa sessão de frutas e verduras, panificador e açougue. Confira a nossa oferta da semana. É bom, é no Supermercado Goiânão. Esperamos por você. Laboratório Núcleo. Há mais de 30 anos, realizando exames laboratoriais com excelência e precisão nos resultados. Mais de 50 unidades com estrutura moderna e completa. O único no estado com aparelho para análise alergênica. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Abertura Brasil. Voltamos com muito mais informações do clássico entre Atlético e Vila Nova. Vamos abrir agora, Cláudio Tencati. O que ele vai falar sobre realmente o resultado do jogo? Será que ele gostou? Coloca na tela. Até a gente teve bons lances de perigo de gol. Tivemos 3, 4 para poder empatar o jogo. Empatamos o jogo, como eu disse. Mas o gol foi anulado. Mas depois a gente terminou um primeiro tempo muito ruim. E alguns jogadores já dando uma impressão que estavam não conseguindo mais render o necessário. E foi o que a gente fez. A gente tomou uma decisão. Precisava de uma organização mais de posse de bola. Com o João Paulo e com o Vitinho a ideia era essa. Dar mais liberdade para os laterais. Num primeiro momento, obrigar a sair mais para jogar. Dar mais profundidade para o Júlio aqui. Funcionou em alguns determinados momentos. A entrada do André também fez uma mexida importante do lado direito aqui. Abrindo até o corredor para o Jonathan. O Jonathan fez algumas investidas, mas a gente tinha uma ideia de uma substituição. Ou no Mascarenhas ou no Jonathan. Para melhorar o corredor de jogo. Porque se eu tivesse quatro substituições eu teria feito. Ou cinco, mas era só três. Então a gente, quando o Jonathan já procurou, sentiu ali aquela pancada. A gente de imediato colocou o Alisson. Eu acho que na minha opinião foi o encaixe. Mas na minha opinião o grande ajuste foi o Vitinho. O Vitinho é o que fez todo o processo do coração da equipe. Distribuiu o jogo, jogou, fez a bola andar. Então organizou todo esse processo. Está aí, Cláudio Tencate. Agora vamos ouvir Emerson Maria. Vai falar sobre a sequência de jogos do Vila. Vamos colocar na tela. Dentro do nosso planejamento, conversava com o Felipe, conversava com o membro da comissão técnica. Se nós saíssemos vivos dessa sequência de confrontos direto que nós tivemos, o Vila iria forte até o final para brigar por uma das vagas. Estamos atrás ainda, mas com grande possibilidade de alcançar o nosso objetivo. Porque agora as equipes começam a tirar ponto um do outro. Na próxima rodada, por exemplo, nós temos Havaí e Guarani, Campinas. Então, se conseguimos vencer o jogo, podemos empatar pela questão ainda de número de vitórias que não temos. Mas eu acho que o saldo do jogo aqui para as duas equipes foi merecido. Um ponto para cada lado pelo que foi produzido. Daqui a pouco, Romulo Xavier e Álvaro do Universo, como professor, vai comentar em relação às declarações de Tencate e Emerson Maria. Agora eu quero falar com você, meu amigo que está ligadinho aqui no Jogo Aberto. Você está cansado de acordar cedo para pegar ônibus? Cansado de juros abusivos para financiar seu carro? Aqui temos uma ótima oportunidade para você. Para você realizar o sonho do veículo próprio com parcelas a partir de R$ 278. Olha só, R$ 278 por mês. É isso mesmo, R$ 9,30 por dia. Imagine só, é muito pouco o que você gasta de ônibus, é verdade. O consórcio de carro está há mais de 35 anos no mercado goiano. É o único consórcio regional de Goiás. E sabe onde fica? Ali na Anhanguera, no setor universitário, pertinho para qualquer um chegar. Está facinho, facinho demais realizar seu sonho do carro próprio. Só R$ 9,30 por dia. É para ninguém mais ficar de fora. Manda o WhatsApp agora, 982-B9-1933. Ou ligue agora mesmo, no 3607-7332. Vou repetir, 3607-7332. Não dá para perder mais tempo, né? Fale agora com os nossos consultores, seus telefones abaixo. E é ali seu sonho. Está fácil demais! Ligue agora, não deixe para depois. Ô, 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 ô. Vamos, Xavier. Analisa aí as declarações dos técnicos. De Atlético e Vila. Deixa eu falar do Tenkat primeiro. Tenkat, corrija um problema no seu time. Seu time toma gol muito cedo. Seu time toma gol muito tarde. Então, nesse meio aí, ele consegue jogar e ajustar. Resolve o problema da sua defesa. Não pode um cara igual o Giareta, dois zagueiros chegarem na sua área, um cruzar e o outro fazer o gol sozinho. Falta de posicionamento, falta de atenção. O primeiro gol nem tanto, porque o Alain Mineiro pegou uma bola de longe, marcou um golaço. Mas pode ajustar essa marcação para não tomar gol assim tão cedo. Então, o Tenkat tem que resolver esse problema. Agora, o Emerson Maria, sossegadão, tranquilão, satisfeito com o empate no jogo contra o atleta do estádio Antônio Ancioli. Feliz da vida. Mas esse empate lá na frente, o time do Vila pode reclamar por ele. Então, Zanato. Não, ele... Ô, Rômulo, eu tenho certeza que ele vai escutar. Sabe por quê? Você lembra que o time dele jogava, às vezes, aberto demais? Aí nós começamos a reclamar aqui e falar, olha, Tenkat, tem que fechar mais no meio de campo, tem que compor mais no meio de campo. Ele foi lá e fez. Mas isso é falta de atenção, falta de foco no jogo. Isso aí, de novo, que você está falando. Nós estamos batendo aqui toda semana, que toma um gol no início, que toma um gol no final. Ele vai escutar a gente. Você pode ter certeza disso, Beto, que o Tenkat vai escutar. Tá, então. E é isso aí. Agora, você acha que os dois têm condições de subir com tranquilidade. Agora, o Emerson Maria vem fazendo trabalho também muito bom no Vila Nova, né? O Emerson vem. Esse caminho agora, essas próximas duas rodadas, Beto, o caminho do Emerson é mais tranquilo, que é em casa, né? Mas o Vila também perde ponto em casa, para Deus dará. Não pode perder. Se o Vila Nova tivesse um time mais corajoso, um time mais competitivo, eu não teria medo de cravar uma classificação do Vila Nova, não. Mas esse fato do Vila Nova ter problemas no estado de Serra Dourada. Até acho que ele vai vencer o próximo jogo, até com facilidade. Mas aí, o Vila Nova tem, dos oito jogos restantes, é mais cinco em casa, não é isso? Mais cinco jogos em casa, são quinze pontos. Quinze pontos. Então, o Vila Nova, se tiver juízo dentro do campeonato, consegue a classificação dele. Olha só, você que é apaixonado por veículos antigos, especificamente os apaixonados por Opalas e Caravans, preste atenção que a Opalas Gym, Clube de Opalas de Goiânia, apresenta uma exposição com esses carros, hein? Para a família toda, além de shows, músicas, premiações, vai ser no dia 13 de outubro, dia de 2018, lá na Pecuária, tá? Lá na Pecuária, olha que legal, hein? Olha, mostra aí para você ver, ó. Você gosta de Opalha, Opalha ou vamos, Xavier? Meu pai tinha a caravana dessa aí, sabe? O cara tinha a caravana aqui, ó. Meu pai tinha a caravana dessa aí. E assim, eu acho bacana o barulho do motor, né? É diferente, é um motor saço. Será que ele gosta? O aniversário ali, olha aí, ó. É domingo que vem, o perdido, hein? Olha o Opalão aí. Será que ele gosta de Opalha? Olha quem está conosco aí já, ó. Mostra ele aí. O Douglas Fernandes, rapaz. Ele já está aí. Boa tarde, Douglas Fernandes. Boa tarde, pessoal. E o boi no rolete. E o boi no rolete. Com certeza, viu? Tem churrasco hoje? Eu estou fechando a lista. Ah, tá. Ó, você gosta de Opalha? Posso? Acho que é rico. Então vamos estar juntos lá no domingo. Com certeza, dia 13 de outubro. É, vamos estar lá, hein? Tá bom? Você tem um Opalão, né? Ou ainda vai comprar ainda. Não, não, não. Não dou conta, não, que esses caras são mais caros que caras importadas. Outra coisa, você não deixa de chamar eu, o Beto Brasil e o nosso vereador, Alvaro Alexandre. Parabéns, senhor. Obrigado. Foi eleito vereador sem nem participar da eleição agora, né? Porque ele participou na passada. Ô, Douglas, tem churrasco aonde hoje? Ah, eu vou ficar quietinho, porque eu tenho que esperar melhorar um pouquinho. É? Tá, tô apertado, pega um pouquinho com o Holmes. Mas, Henrique, o Holmes tem. Pode pedir emprestado, viu? Não, tudo bem, tá? Já que eu posso fazer, eu vou pedir que o Holmes faça a picanha na casa dele. Pronto. Opa! Amarcado, amarcado. Bom, feliz aniversário. Todos, feliz aniversário. Obrigado pelo carinho sempre, viu? E o Paraguaiar de hoje.